Ei, escute, olha o que Deus manda dizer pra você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse momento que você parou para ouvir essa palavra, nesse momento que você parou para ouvir esse vídeo, a palavra de Deus pra tua vida é o Salmo 121, eleva os meus olhos para ouvir esse vídeo, o teu socorro não vai vir do teu vizinho da esquerda, o teu socorro não vai vir do teu vizinho da direita, o teu socorro não vai vir do teu vizinho da frente nem da retaguarda, o teu socorro ele vai vir do Senhor que fez os céus e a terra, Ei, para de colocar os teus problemas em redes sociais, para de colocar os teus problemas em grupos de whatsapp, para de colocar esse problema que você está passando em grupos de facebook, ei, sabe porquê? A palavra de Deus está dizendo, eleva os meus olhos para o monte, de onde vir é o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ei, o teu socorro não vai vir do seu grupo de whatsapp, o teu socorro não vai vir do teu vizinho da esquerda nem da direita, o teu socorro vai vir do Senhor que fez os céus e a terra, ei mulher de Deus, homem de Deus, olha o que Deus manda dizer para você, entra dentro do teu quarto, fecha a porta e em secreto, fala com Deus, porque Deus vai se levantar do trono, para mudar a tua história, para mudar a tua sorte, para mudar o teu cativeiro, talvez você está indagando a Deus, talvez você conta o teu problema para o teu amigo que não pode resolver o teu problema, talvez você está jogando, expondo o teu problema para uma fofoqueira que vem de te ajudar, espalha o teu problema para a circunvizinhança, eu quero dizer para você, mulher de Deus, o teu problema, quem vai resolver é aquele que fez os céus e a terra, a palavra é bem clara em dizer, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o mesmo Jesus, o mesmo Deus que transformou a água em vinho, ele vai transformar a tua história, ele vai transformar esse choro em riso, ele vai transformar essa tristeza em alegria, ei, eu profetizo que o mesmo Jesus que transformou a água em vinho, ele vai transformar a tua história, Deus é que está colocando um ponto final, Deus está colocando uma vírgula nessa história, está escrevendo uma nova história, Deus vai mudar a página da tua história, ex-elebre-os e tal a céu, eu quero que você compartilhe esse vídeo, eu quero que você marque alguém para receber essa palavra, escuta a filha, a palavra simples, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, ei, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar o lugar de ver, Deus vai mudar a tua história, talvez você está indagando a Deus, você não tem mais forças para se levantar, você não tem forças mais para prosseguir, mas a palavra de Deus é essa para a tua vida, esforça-te e dedica o ânimo, e que te acerta ao Deus o Todo-Poderoso, se não vinha, o que a palavra está dizendo, é leva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, o meu socorro, o meu socorro, o meu socorro, milha, o meu socorro, vai vir nos céus, vai vir no Deus Todo-Poderoso, Então, acredita, confia, tenha fé, toma força nessa palavra, porque Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar o teu carinho, Deus vai mudar o teu carinho, e a história de Deus é o mesmo que vai mudar a tua história, e a história de Deus, e a história de Deus, Deus vai mudar o teu carinho, e a história de Deus, 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?